Esse garoto aqui aos 12 anos já tem a principal característica do Messi, ele já tem com essa idade o que torna o Messi um dos maiores jogadores da história, pra mim, o melhor jogador da história, se liga, antes dele receber a bola, ele já fez o mapeamento de onde estão os adversários, ele olha, vê onde está o companheiro ali, vê onde está o adversário, ele já faz o mapeamento geral de todo o espaço, e quando ele recebe a bola, ele tem todo o espaço, já viu que tem companheiro lá na frente, à disposição, e tem a qualidade do passe, além disso tem a qualidade do passe, pra virar o jogo, pro ponto ali, receber a bola tranquilamente com todo o espaço pra seguir, já dá pra perceber que o garoto é diferenciado com essa idade, ele tem essa visão, essa noção de mapeamento do campo, com certeza vai tornar ele um grande jogador, clica aqui no maisinho pra mais vídeos assim, tamo junto.